Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. A Associação Amigos do Bem irá promover no sábado 11 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, mais uma edição do Brechocão na Praça Rui Barbosa, aos fundos da Secretaria de Turismo. O evento tem como principal objetivo proporcionar mais segurança aos animais de rua, com trabalhos educativos e de conscientização. Todo valor arrecadado com a ação será convertido em produtos animais carentes ou em situações de risco. Dia 11 de agosto tem mais um Brechocão na Praça Rui Barbosa. Prestigia esse belo evento.